Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e olha só, mais um vlog aqui pra vocês Então já quero chegar pedindo aí pra você se inscrever no canal, deixar aquele like aí Você que já é inscrito recorrente aqui, que tá sempre acompanhando, aquele likeão pra ajudar a gente, beleza? Então vocês devem estar se perguntando, cara, esse cara tá com essa câmera filmando aí à noite Parece que tá frio, e realmente tá frio, tô aqui em São Paulo A gente tá aguardando aqui o busão pra fazer a viagem até Paranavaí, no show que a gente vai fazer aí Pra galera do Paraná e também na sequência, hoje é dia 19 de abril, né? E tô gravando essa primeira parte do vlog aqui, que vai sair aí pra você nos próximos dias, né? Dessa semana aí do dia 20, então a primeira parte do vlog aí até o Summer Breeze também Pretendo fazer o vlog pra vocês que gostam de acompanhar, então Chega junto comigo aí no like, hein? Então a gente tá aqui, tá aí o Betão, o Fábio, o Pichote e a galera da equipe aqui também aguardando Pra gente embarcar no busão, o busão não chegou até agora, então Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui como vai ser a nossa saída aqui E vou já chamar o Betão pra dar o alô pra vocês aí, ó Oi, tô aqui, ó, meu parceiro Betão aqui, ó Mais uma vez, né Betão? Agora mais 10 horas de viagem, hein? Pra gente pegar com o rabo lá bem amassado O pé bem inchado Não, a minha perna vai ficar bem inchada, né? É bem inchada, né? Mas acho que esse busão é mais confortável, então a gente vai conseguir viajar Iniciando pro vlog Cara, sabe o que acontece? Você lembra que lá no navio lá eu filmei, ah, vou fazer o vlog? Sim, sim Eu nunca termino meus vlogs, eu filmo tudo Aí eu, quando eu vejo o Rafa já lançou Aí eu vou lá, ah, tá bom, deixa o Rafa Tá bom, deixa o Rafa Mas ó, uma boa estratégia pra você, ó, é pegar aqui, ó Depois que eu parar de filmar aqui, eu já desligo e já deixo assim na sequência Então o próximo vídeo que eu vou filmar, já tá tudo na ordem, entendeu? Sim Aí você não edita, a galera que tá acostumada a assistir A edição é sempre, o corte Ah, mas você tem que juntar, né? É, o corte seco, você joga dentro do programa ali e já tá pronto Ah, mas você nem assiste Não, eu assisto e vejo, né? Porque às vezes rola umas coisas que não podem ser coladas Exatamente, as partes obscuras do metal nacional a gente deixa entre a gente Entre as fofocas, né? Entre as fofocas, né? O que acontece dentro da estrada Censura obscura Censura obscura E aí a gente, né, divulga o que pode ser divulgado Cara, eu sei que quando eu tô em casa você fala Ah, amanhã eu vou editar Aí eu já olho lá o Rafa assim O primeiro O primeiro já lançou, com puta tambineira legal, tudo bem Aí eu falo, ah, mano, deixa o Rafa É isso aí, mas Cara, quando eu estiver no canal do Betão Também acompanha lá, se inscreva lá no canal, né Betão? Ó, amanhã, o show de amanhã Pô, tô bem empolgado pra esse show Tô levando uma câmera Além do celular, né? Uma câmera pra filmar o show Vai ser um show massa, né? Vai ser foda Tem uma luzão de fundo, é legal Vai estar Festival, né? Claro Tô bem empolgado pra esse show Então é isso aí, galera Breve mais atualizações Valeu E aí, galera, já estamos aqui no busão Guardando a saída já Pra Paranavaí Então vai ser longas 10 horas aí Mais de 10 horas de viagem, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui o busão Ó O motor já tá bem na frente O pessoal que tá ali de fora também Isso aí Já já mais atualizações E agora eu vou dormir Falou, valeu Aí, galera Chegamos aqui em Paranavaí Tá um puta sol Achei que ia estar mó frio aqui, meu Mas tá mó sol Ó os caras aí, ó Shot aí, ó É, de blusa também De blusa Betão aí Aí, ó Temos voz Tá saindo pra almoçar agora Se não achar nada Vai ser aqui mesmo Ó Ó Ó O Fábio ali na frente É isso aí Vocês conseguiram dormir no busão? Bem mal Dormiu mal? Também dormi mal, cara Dormiu pro shot? Bem mal Dormiu? Eu sei, Fábio Dormi não stop É O pneu furou também, né? O pneu furou Eu ia descer pra filmar Mas no escuro Não ia rolar Só hora que o pneu estourou de manhã Mas já era oito e meia Já tinha dormido sete horas Tava de manhã Então você tava bem dormidinho Não, acho que era umas seis da manhã Não, tava claro Então Aí os caras mal barulhiram lá Acordei e tal Mas queria ter filmado aqui pro vlog Uma situação inusitada de estrada, né, Fábio? Estourando pneu, né? Estourando pneu, consertando pneu Na estrada aí, ó Que beleza Tá bom A gente vai pra pá E depois mais atualizações Valeu Valeu Só com o que eu sou aqui, ó Senhor Fábio Laguna, mais uma vez Tô tentando tirar um pedaço de carne do dente Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Olha ele aí Comi sushi e sashimi Não tem nada apresenta Ó, o Marcos aí Novamente com a gente Jogão, porque, ó Jogão tá slices Jogão tá slices Tá, tá filmando Lá no DVD a gente conversa Quando você receber a monetização do seu vlog Passa também Não dá nada Ninguém assiste Ninguém dá like Fala pra galera Dá like aí, Betão Deixa o like Deixa o like aí, ó Vai desistir do canal Vai desistir do canal aí, ó O que vocês estão fazendo sentado nessas cadeirinhas de vó aí, Betão? Fazendo de jejum É? Acabamos de comer Esse momento é muito importante pro show O momento do descanso Eu lembro que eu tinha essas cadeiras aí, cara Quando eu nasci, tipo, uns 5 anos de idade Minha mãe sentava na cadeirinha dessa daí, ó Pra tomar chimarrão Ah, na minha avó também tinha As cadeirinhas Ficavam lá na tela de casa É gostosa, cara Cadeirinha de rede, ó Isso aí, galera A gente veio do almoço aqui agora Pra descansar, né? O pedaço de carne ainda tá aqui Hã? O pedaço de carne ainda tá aqui É Quero ver isso com isso aí, cara Nossa, que sentinha passou a sol E aí Showzinho, 9 e meia da noite Continua aqui A cross-saga continua? Mais na noite a gente vai descobrir se você conseguiu tirar o pedaço de carne do dente Daqui a pouquinho eu vou pegar o fio dental Falou Ok, estou aqui agora Olha ele aqui, ó O metal machuca, rapaz Olha ele aí, ó Se apresente aí pro público do canal Quem é você? Diga quem é você, cara Muito prazer, gente Meu nome é Jean Gardinale Eu sou um mero baterista aqui Tô tocando agora, né? Com o Rafael D'Affes aí E espero que vocês me sigam lá Porque o cara estouro, né? O cara é o mestre dos mestres aí, né? O mestre dos magos Ele some e aparece quando ele quer, entendeu? Você não concorda, Diogo? Concordo Segue lá o Lobinho Vocês conhecem o Lobinho? Lobinho Lobinho Esse é o Lobinho da banda Lobinho Como que o Lobinho faz? Por que Lobinho? Por que Lobinho? É porque a verdade não vai ser revelada agora Eu vou revelar É porque ela no barco lá no navio Ele fica mandando sozinho no barco, parecia o Lobinho Ah, parejando, só parejando Só parejando Muito bom É isso Essa é a batera nova? Essa é a batera Olha, é o primeiro show dessa bateria aqui, cara Essa bateria que eu sou na minha casa pra gravação Mostro os mínimos detalhes aqui É o primeiro show dessa bateria aqui E uma batera louca, né? Uma batera bonita, uma batera nova Tá chegando Bonita, hein, né? Eu tirei o plástico, eu tirei da caixa E tá vindo mais duas baterias que é maior do que essa daqui Uma, inclusive, vai ser pra Rebirth, Rebirth Sim, tá na batera ainda Pode cortar em todas as duas bocas Só aqui no meu pé Muito bonito, parabéns Aqui não tá mais o Loro José, entendeu? Saiu o Loro José Saiu o Loro José E entrou, né? Bem melhor O avatar do Loro José Muito bom É isso aí, ó Galera, a gente veio pra passagem Como sempre, muito bem acompanhado aqui No amplificador do Alana, hein? O gabinete aqui, o 8 de 10 E agora as guitarras também estão usando aí Essas caixas que são pré-amplificadas, né? A cara só liga Quem perdeu aqui vai funcionar Foda Os pedais aqui Como vocês já conhecem, né? Agora eu tô usando o Darkliss também Então o X7, o Arbantic Booster O Compressor O Hyperluminor E o Transistor sem fio da Shure Beleza? Posso também deixar de mencionar Os baixos da Ibanda, né? O meu DSR 606 Vocês já estão acostumados a ver aí É isso aí Passagem de som aqui em Paranavaí E aí, galera Fim de passagem de som aqui Voltando agora pro hotel Pra gente dar uma descansadinha ali Se arrumar Pentear o cabelo E aí mais tarde tem o show aqui Às 9h30 Então como sempre Vou tentar capturar alguns momentos Do show aí pra vocês Aí a gente já Deixa a polícia antenada aí, beleza? Vamos lá O Edu Esse corte de cabelo aí Caraguá Caraguá Morou em Caraguá agora? E aí, Fábio O que que você? Presente? Presente, pô Ah, é? Só você ganha presente aqui? Você acha que só você que é? Caraca Não, pô O que que é chocolate? Aí, ó Pô, uma festa Essa é total Caraca De corzinho Corzinho, olha só Isso aí Muito bom Mas o Edu tá Tô passando um caiçara, velho Fala, galera Beleza? Olha só Já estou pronto aqui Cabelinho já penteado Como vocês viram Eu cortei meu cabelo, né? Muita gente ficou em choque Porque Eu tinha revelado Que eu tinha Na verdade, assim Cortei um Mais da metade Do meu cabelo Meu cabelo Eu tava pegando na cintura Não sei se vai dar pra ver Aqui no vídeo Mas Eu cortei meu cabelo Tava mais ou menos aqui, ó Abaixo até E aí eu Cortei E postei Só esse Esse chumaço De cabelo lá Que a galera assustou Acho que eu tinha raspado o cabelo Depois eu fiz um meme lá Com o aplicativo Cabelo careca Assim Nossa, teve gente que acreditou, hein? Caramba Mas não Mas o cabelo tava muito detonado Precisava dar uma repaginada Então Tá bom Curtinho assim Eu gosto também Dá menos trabalho, né? A gente que viaja aí Eu prefiro Passar mil vezes descansando, né? Antes de sair correndo pro show Tem que ficar ali duas horas Arrumando cabelo Vocês acham que Vida de cabeludo É fácil, mas não é não Mulherada aí sofre também Que eu sei Mas a gente que tá na estrada Meu O tempo ali Que você tem que aproveitar Ou você dorme Ou você come E esquece tudo Entendeu? O cabelo vai arrumar Quando dá Quando sobra tempo Então é complexo, né? Então agora Estou aqui já pronto Pra ir pro show Daqui a pouquinho Agora nesse momento Lá no local do show Tá tocando o Ira Eu acredito que eram Três bandas Hoje, né? Desse festival aí Uma banda de abertura Que eu não lembro agora o nome O Ira E depois a gente Que vai encerrar A noite dos shows Aqui de Paranavaí No dia de hoje Então Vamos lá Já tô pronto aqui Daqui a pouquinho Eu vou encontrar com a banda Lá embaixo E seguimos aí Registrando pra vocês Deixa o like, hein? Deixa o like aí Eu tô vendo, hein? Deixa o like aí Valeu, galera Passa e vai O corpo do seu coração Todo mal Todo a querer Despedal O poder Sua liberação Sempre a te proteger Supera a dor E dá força Pra o mal O que é despedido? Pera Ver as uns fantasias E esqueçam A real Tinha 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 E aí, galera, fim de show aqui. Isso aí, porra, showzácio do Paranavaí, tamo junto. Paranavaí, foi foda, mais um, mais um, mais um, hein, com a conta aí. Já passaram três meses na estrada junto. Aí eu quero ver o amor, aí eu quero ver o amor. O amor só aumenta. Aí quero ver o abracinho, fim de show. Oito anos trabalhando junto, já acaba não. A fase do descobrimento já foi. Mas, ó, showzão aqui em Paranavaí. Valeu a todos que acompanharam aí. E ligue nos próximos vlogs aí, Summer Breezing. É, última semana, né? Summer Breezing, pô. Summer Breezing vai ser foda. Isso aí. Tchau aí, que bom. Tchau, vlog. Valeu. Deixa o like e se inscreve. Tchau. Tchau, tchau.